Esta é uma ilustração, esta é uma ilustração, o sapo misterioso, o sapo misterioso. Em uma região perto da cidade, tinha uma horta, os trabalhadores ali foram para zelar naquela horta. E um dos trabalhadores, vendo um sapo, começou a maltratar aquele sapo, batendo no sapo, judiando muito daquele sapo. E falando que aquele sapo era feio, mas as horas foram passando e já era de tarde. E os trabalhadores voltaram para suas residências, voltaram para suas residências. E aquele homem ficou ali para plantar mais algumas mudas de verduras naquela horta. Mas as horas foram se passando e aquele homem não voltava para sua residência. Os familiares daquele homem foram perguntar o que tinha acontecido. Foram perguntar para os seus colegas. Os seus colegas disseram que ele tinha ficado na horta para plantar mais algumas mudas de plantas. Mas o homem não voltava e já estava tarde. Resolveram ir naquela horta. Chegando lá, o homem estava caído e o sapo estava perto dele. Foram verificar porque aquele homem estava caído naquele lugar e o sapo estava perto dele. E notaram que aquele homem estava morto. E notaram que aquele homem estava morto. E o sapo saiu pulando e voltou para os canteiros daquela horta. Quero dizer para vocês, não desfaça dos mais simples, pois eles também têm as suas finalidades. Muito obrigado, agradeço a todos vocês. Mais uma vez, um grande abraço para vocês e mais uma vez, muito obrigado. 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 Obrigado.